salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal para quem não é inscrito já vou deixando que se inscreva aí tá ligado para vocês receber todos os vídeos assine o sininho para receber a nossa notificação e hoje estamos aqui na roça eu assim particularmente estou tentando pescar entendeu mas primeiramente a gente tem que procurar a isca vamos ver se a gente consegue encontrar a isca aqui bom chegamos aqui aqui parece estar mais úmido né tirar meu relógio aqui para poder achar alguma isca e galerinha não sei que eu fiquei tão bom de pesca não entendeu mas eu acho que eu vou conseguir achar alguma coisa acho que eu vou conseguir achar alguma coisa aqui bom se eu não achar nada é bom que o terreno fica liso para quem não conhece galerinha esse aqui é o meu terreno dá uma focada aí ali tem um poço de peixe como vocês estão vendo galera ali tem o nosso poço de peixe já tem bastante peixe ali aqui e a nossa estilápia produziram bastante entendeu então então estão numa fase de comer e eu vou pegar uma tilápia assim maior assim para ver mais ou menos como que tá o tamanho delas demorou então vamos focar aqui na isca bom rapaziada achamos uma isca vamos lá ver se a gente consegue pisgar algum peixe bom rapaziada é esse aqui é meu poço tava com problema em problema na encarnação vem tava com problema na encarnação então ele deu uma baixada de nível bem grande como vocês estão vendo entendeu mas eu acho que agora já vai se normalizar com certeza tem um cano secundário lá para caso esse aqui pare esse grão esse cano grosso aqui de 50 pare aquele lá não deixa baixar um nível tão tá ligado bom eu nunca fui experiente em pesca tá ligado mas eu acho que é assim vamos ver se vai aparecer alguma coisa agora bom sentar aqui no banquinho improvisado que eu fiz o que acontece rapaziada experientes falam que aqui tá frio agora o tempo mudou como vocês estão vendo né o tempo mudou bom galerinha já jogamos a isca lá no no poço o que acontece experiente falam que quando o tempo fica assim é meio frio agora esfriou bastante os peixes ficam muito lá debaixo da água tá ligado e não pode falar muito então vamos focar de ver pra ver se vai fisgar alguma coisa cara tem que ter muita paciência e é uma coisa que eu não tenho velho parece tá se mexendo galerinha olha o que eu peguei um filhote de tilápia é isso que eu peguei é isso mesmo galerinha palmas pra mim palmas e essa daqui galera é das tilápia filhote que eu botei como vocês estão dá pra virar um meme ah calma aí vou tirar devagarzinho tadinha bom galerinha como vocês viram peguei uma filhote tá no tamanho até bom só que essa deu muito trabalho pra tirar um anzol da boca dela então tive que tomar bastante cuidado para não poder rasgar e já soltei ela vamos para a segunda tentativa eu já vou buscar uma isca e volto de novo com vocês demorou bom rapaziada foi mais difícil do que eu imaginei conseguir pegar outra isso foi demorei bastante para vocês não passar passou assim mas para mim demorou pra caralho vamos botar a isca segunda tentativa a gente vai fazer três tentativas três tentativas e vamos ver qual o tamanho dos peixes qual que vai ser maior essa segunda tentativa que a gente vai ficar com a isca com a porra da vara né e vamos ver tomara que o peixe fisgue ela tranquilamente né e não deixe o mesmo problema da primeira vez né mas dá nada não duas horas depois já pode bom diz que já posicionado vamos jogar para ver que que vai dar vamos jogar lá para o meio agora galera 2 A vontade de empurrar ela na beira do poço Será que daria merda, galerinha? Se empurrar ela na beira do poço Eu acho que não daria nada não Oi? Oi? Azeada Os mosquitos estão me comendo aqui, velho Quer ver? Vou deixar minha mão parada, ó Deu pra ver, né? Caraca, tá puxadão, velho E até agora ela nada Já faz uns 10 minutos que ela tá com a vara lá na Já faz uns 10 minutos que ela tá com a vara na mão Mas até agora nada Como vocês estão vendo Tem que ter uma paciência que só Deus Mas é isso Parece que tá se mexendo, galerinha Ó, não mexe Parece que tá se mexendo lá, hein Eu acho que tá se mexendo Tá se mexendo demais, galerinha Como vocês estão vendo Olha lá, puxou Puxa, puxa a vara Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Devagar, 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 devagar Devagar Devagar, Jamila Devagar, devagar, devagar Segura É um pintado É um pintado Galera, pegamos o pintado Toma, bota pra gravar Pode soltar Amor, é muito pesado ele Galera Esse é o pintado Amor Como vocês estão vendo Pode soltar Pode soltar Como vocês estão vendo, galera Esse é o pintado Do nosso peixe Do nosso poço Calma aí Se aumentou aqui Agora sim Aí, galerinha Jamila conseguiu pegar o pintado Do nosso peixe Do nosso poço Cara, o bicho tá muito bonito, velho Deus a Deus Olha só Você tá doido O bicho tá bonito demais Amor Foi muito peso Eu não conseguia levantar, não Agora tem que Eu quero ver você tirar É ele que tá fazendo isso? Oi Rapaz, essa foi massa, velho Eu sou brava Cara, amor Você falou pra puxar Puxa, puxa, puxa Mas eu tentava Parecia que a vara ia quebrar Caraca, parecia que a vara ia quebrar Realmente, galerinha Parecia que a vara ia quebrar Ela envergou muito Ela envergou demais Porque essa vara É a mais simples Porque tem uma que tem a rodinha, né No caso, o molinê Que você fala Aí eu tenho que puxar, velho Bom, galerinha Bom, galerinha Agora a gente vai para Terceira tentativa E vamos ver qual peixe nós pegamos Eu quero pegar uma Qual peixe a gente vai pegar, né Porque a gente não pegou o pão Só dois peixinhos Então Vamos para Terceira tentativa E última de hoje Caraca Eu fiquei muito feliz De ter pegado, velho Nossa, mano Ele tá lindo demais Lindo, lindo, lindo Tá mesmo Você viu como ele respira Parece um porco, velho Respirando fora da água, mano Mas bora para a terceira tentativa Já consegui pegar a isca Tá tudo no esquema já, galerinha Aqui, ó Como vocês podem ver Eu acho que essa Eu acho que essa isca aqui Vai dar para pegar Dá sim Só você deixar a pontinha para fora Caraca Eu tô muito feliz, velho Muito feliz demais, velho Eu tava doido pra ver ele Parecia que... Caraca, sério mesmo Tô muito feliz, velho Valeu a pena trocar a vara de lá Bora lá, galerinha Botar a isca E partir de novo Bom, rapaziada Agora a gente vai tentar Pelo outro lado do poço Aquele lado de lá A gente sabe que eles estão bastante concentrados lá Agora a gente vai tentar desse lado de cá E vocês podem ver Tem bastante folha jogada A gente sabe que... Não é que a gente não tá vindo aqui É porque a gente tá focado muito lá na nossa casa E não é que também a gente deixe aqui de lado Mas assim, em relação de serviço braçal, cara A gente tá bem puxado de tempo Mas sempre quando a gente pode a gente tá aqui E terminando a nossa casinha lá A gente vai focar bastante aqui Pra construir uma casinha Vai fazer uma piscina Vai fazer outro poço de peixe ali atrás Mas por enquanto a gente vai manter no que a gente tem E graças a Deus pra mim tá ótimo demais E bora lá, né? Silêncio Galerinha, tomara que a gente pegue um peixe, né? Eu tenho um peixe aí de quase 4 quilos Bom, pros profissionais isso é pouco Mas pra mim isso tá muito bom Pode dar uma cortada no vídeo Galerinha, eu acho que 5x globo Ainda pra pescar Caralho, eu tenho um peixe aqui Fazendo muito barulho Nossa Galerinha Tá comendo a isca toda, velho Tá comendo a minha isca toda Vamos lá pegar mais isca E para a terceira Quarta? Não, terceira, né? A iniciativa que... Porra, de peixe filho da puta Tava lá pescando, né? Aí chegou um amigo nosso aí Que chegou da pescaria também Sério? Olha só o presente que trouxe pra nós Pescaria de Tocunaré Olha o tanto É muito, cara Muito mesmo Vizinho nosso Obrigada E presenteou Com a estilapinha também Taquizinho aqui do vizinho Soltou uns aí também E é isso, agora a gente vai lá, galerinha Daqui uns meses Vamos lá soltar agora no nosso peixe Deu um rosto Deu uma coça, né? Aqui uns Os peixe já... Já sentem diferença de água, cara Olha só Ele já fica meio... Meio elétrico É muito, é muito Gente, vocês não tem ideia, cara. Não tem ideia. Eles estão doidos pra sair. Ó, agora é a hora de soltá-los. Filma mais de perto, mais de perto. Ó. E foi. Daqui uns meses, a gente tá pescando eles e chapuletando na amqueta. Tadinho. Terceira tentativa. Morra dia disso. A gente tava começando lá e acabou passando um tempinho já. Já tá quase escurecendo. Então vamos tentar dar uma jantada. Pode cortar o vídeo. Lemão, você puxa na hora errada. Tem que sentir o peso dele. Eu senti, porra. Quando tiver agarrado. Tá. Quando tiver agarrado. pegamos, galerinha. Pegamos. E é grande. E é grande. É o pitado. Escapuliu de novo. Mais difícil do que eu pensava, cara. Peguei, peguei, galerinha. Puxa. Peguei. Pois é, galerinha. Esse foi o terceiro peixe. Como vocês estão vendo. Eu queria ver a tilápia grande. Bom, mas vai ficar pra outro vídeo. Bom, como vocês estão vendo. As tilápia que a gente botou pequenas. Já estão a maioria desse tamanho. Vocês podem ver. É maior que a outra que você pegou. Eu comprei a Levino, né? Pequenininha, Alacera. Já estão desse tamanho. E daqui uns dias já dá pra poder fazer um ensopado. São bonitas as bichas. Só que essa daqui só tem uma nadadeira. Olha só, como você tá vendo. Só tem uma nadadeira. É porque tá pequena ainda. Não, não. Olha só. Só tem uma nadadeira mesmo. Nossa, eu cu defeito essa daqui. Bom, vamos soltar. E vamos pra casa, galerinha. Como eu falei. Os mosquitos estão nos... Não, mentira. Como vocês viram. Já finalizamos lá. Graças a Deus. Três tentativas. Deu pra ver como os peixes estão. Ganhamos peixe, porra. Só vem a gratificar, mano. E é isso. Meu primeiro vídeo de retorno. Não sei se eu vou conseguir postar vídeos frequentemente. O trabalho tá demais. Graças a Deus. Mas é isso, galerinha. Pra quem gostou do vídeo, vai deixando um likezinho. Se inscreve aí no canal. E bora pra casa. Agora eu já tô... Agora eu tô... Tô mais frequentando mais a roça, né? Graças a Deus que a gente conseguiu pegar um pedacinho de terra na roça. Então a gente tá vindo direto pra cá no final de semana. E desculpa pela tremensão da câmera e tudo mais. E valeu, galerinha. E fui. Tchau. Tchau.